O tempo e coisas se mudam As flores se hão de secar Mas somente uma não se altera Jesus nunca há de mudar Jesus pra sempre o mesmo será Enquanto o tempo passar Os anos se passam Qual rio a correr A vida qual sonho Vai desvanecer Mas Cristo jamais mudará Pra sempre o mesmo será O sol pode se tornar sombras O gozo em tristeza virá A vida e saúde enfraquecem Mas Cristo jamais vai falhar Jesus pra sempre o mesmo será Enquanto o tempo passar Os anos se passam Qual rio a correr A vida qual sonho Vai desvanecer Mas Cristo jamais mudará Mas Cristo jamais mudará Pra sempre o mesmo será Amor A vida A vida Legenda Adriana Zanotto